O criador tava assistindo de perto, velho, ele tava doente porque ele viu os caras pronunciando os nomes tudo errado, ele não podia se embter Ah, cara, esse som é muito nostálgico, não é? Eu adoro o PSN E aí, caceteiros, lute aqui E hoje eu vou jogar um pouco de Street Fighter The Movie, que foi o jogo que foi baseado no filme, que foi baseado no jogo Eu fiz o meu último vídeo em análise e um resumo dele, se você quiser olhar, tá lá no canal Mas pra quem viu lá, viu que eu não falei muito bem do filme Porque, cara, infelizmente eu procurei alguma coisa assim pra tentar defender o jogo Então são pouquíssimas coisas, cara Não é todo ruim, não Mas na maioria em si, o filme deixou a desejar Bom, isso porque eu conhecia a história quando o filme foi lançado Alguns amigos meus não conheciam E até que acharam o filme legal, porque naquela época tinha muitos filmes assim, baseados em comédia De guerra, em umas lutas, naquele estilo lá Aí eles não acharam Não viram muita dificuldade não Mas pra gente Que conhece a história do jogo como eu conhecia, cara E quando eu contei a história do jogo pra ele Como o filme deveria ter sido Aí eles começaram a pensar Caramba, velho, que mudança, hein? Mas enfim Eu fiz análise E tá lá Mas e o jogo? Será que o jogo é tão ruim quanto o filme? Bom, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte Na moral O jogo Não é dos melhores Isso se a gente for comparar para os padrões da jogabilidade de hoje em dia Mas, ao mesmo tempo Ele não é tão ruim assim E vou dar play aqui E vou ver Porque o jogo primeiro foi lançado para o arcade lá, cara E no arcade lá Ele, na verdade, ele é Um Mortal Kombat Com os personagens de Street Fighter, cara Porque a jogabilidade é exatamente igual E o nome da empresa que eu não lembro aqui agora Se eu lembrar aqui, vou colocar na descrição Ela fez o filme exatamente baseado em Mortal Kombat Assim, não exatamente, mentemente igual a Mortal Kombat Mas bem parecido Que é em direita de imagem para jogo, para filme Tinha que ser pagos os atores E quando o jogo foi lançado Para o arcade Ficou faltando alguns personagens Por exemplo, na versão arcade Não tem o Blanca Não é que essa coisa linda aí Lá tem um tal de Blade Que é um dos soldados do Bison E aqui temos o nosso Blanca Que foi colocado Que, na verdade, não deu tempo para ele ser colocado na versão arcade Mas quando foi lançado para os consoles Para PS1 e Saturno Colocaram o Blanca aqui Bom, eu também ouvi o boato que era o seguinte Colocaram o Blanca Porque o jogo poderia chegar aqui nas regiões E como o Blanca é popular por aqui Aí adicionaram ele Bom, isso aqui foi um boato que eu ouvi Não posso confirmar que é verdade Mas ele está aí Vou jogar com o Blanca, né? Já que eu não tenho o Blanca lá na versão arcade Olha que bicho lindo E quando lançaram ele para os consoles A jogabilidade dele puxou mais para o lado de Street Fight Aí sim, ele ficou um jogo Baseado no filme Que é baseado no jogo Mais parecido com o que o jogo deveria ter sido Ok? E olha só Os movimentos e capturas foram pegos Igual a Mortal Kombat Ai, 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 ai Os personagens, eles Eles Caramba Tá o da Shuli Nossa, o Blanca Ele é bom de chute demais Golkin Olha só os estágios aí Já tocou Ah, quando aquela barra encher lá A gente pode fazer os movimentos com dois botões Pensei que ela ia rachando de novo Eita, ela agarrou Bateu por trás Olha só Caralho, é muito tosco, né, velho Como eu disse Para os padrões de hoje em dia Não é nessas coisas não A jogabilidade também não Mas comparado ao filme O que o filme foi O jogo é muito melhor, velho Cara, eu dou muita risada Tanto com o filme como Oxi, ele não acerta, não É os Os golpes, é Ele tem que estar mordendo Que coisa feia do cara Ah, era para ter mudado os botões aqui, velho Cara Os movimentos foram capturados também Para o Super Soldado Que coisa feia, velho Também Capturados para os filmes E aproveitaram E depois também fizeram algumas coisas Para o jogo também E os movimentos aqui Não são difíceis de sair, não É porque o meu controle aqui Já é velho Não presta Eu também estou fora de forma Esse estágio aqui também Se comparado ao Arcade E esse aqui Ao meu ver Esse aqui está mais bonito A jogabilidade, velho É muito melhor Pera, pera, pera Deixa eu mudar esse negócio aqui Ah, ele tem a bolinha para cima também Que aqui é inspirada Na jogabilidade do Super Agora, com os dois botões Depois que enche A gente pode fazer Os movimentos com dois botões Que é difícil sair, né Ih, uh, ó A menos um movimento São dos Street Fighter Super A jogabilidade é baseada lá Caramba, agora Os golpes É ruim de pegar, velho É meio bugado aqui As hitbox Hitbox é bugada demais, velho É muito feio Olha a posição do Mega Os quadros de captura São bem menores Do que o Arcade, velho Você pode ver que são Olha, as iluminações É feia Não tem nada a ver Oxe Golpe feio do caralho Cara, eu não sei se eu jogo Se eu olho para os movimentos Olho para os personagens Mas comparado A jogabilidade do Fliperama Cara, é muito melhor aqui Responde muito mais fácil É mais na jogabilidade do Street Então por isso que o jogo Não é ruim, sabe Porque para quem joga Street Fighter Já com essa jogabilidade Não vai Oxe Ele pula demais, velho Morda, 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 morda Agora Ai Ai Ai, leifada Olha só o especial É feito No Fliperama Quando você mata Um especial Cara É um afeto Explode A barra de HP lá É um afeto Danado Visualmente falando O Street Fighter Do Arcade Ele é bem bonito Ele é mais bonito que esse Mas em gameplay Ele é uma lástima Ah O Blanca ali Verdinho É como se a gente Olha só Tinha uma lenda Que diz antigamente Que a coisa que Que Porque que Blanca dava choque Tinha duas lendas Primeiro Porque ele foi picado Ou comeu Enguia elétrica Sei lá E aquelas pulseiras Que ele tem Na perna Não tem duas pulseiras Pronto Diziam que ele Era aquilo ali Que fazia ele dar choque Porque ele juntava as duas Aí dava choque Entendeu? Vou matar você No choque Rapaz Agora vendo o rio Foi que eu lembrei De uma coisa O criador de Street Fighter Ficou doente Porque os caras Não estavam Pronunciando As palavras Dos golpes japoneses Certo Por exemplo Shoryuken Aqui ele falou Shoryuken Por quê? Porque foi baseado Na voz do Street Fighter Street Fighter Super Oh Ele fala Shoryuken Mas na versão arcade Ele não fala Shoryuken Ele fala Shoryuken Sei lá o que é E o Tex-Mexem Pukyaku Eu quero ver como é que ele fala Aqui Eu tenho pra mim Que ele fala o Tex-Mexem Pukyaku Mesmo Mas No fliperão Ele fala uma coisa Muito tosca É como eu estava dizendo O criador Estava assistindo de perto Ele estava doente Porque ele viu os caras Pronunciando os nomes Tudo errado Ele não podia se embeter Imagina Você ver a sua Obra-prima Sendo destruída É uma pena Mas Infelizmente Era a Capcom Que não estava por trás De tudo lá Deu aval pra tudo Liberou em tudo Então a culpa É totalmente da Capcom Nem tanto do diretor O diretor fez Mas A Capcom assinou embaixo E esse jogo aqui Ele escapa Mas Olha o Ken Eu falei no Diabo Quando eu apareci Agora o Ken Eu lembro Quando ele dá o Shuruki Lá ele fala Dragon Ó Aqui Shuruki Lá ele não fala Shuruki Lá ele fala Dragon E o Tess O que ele fala Hurrican Hurrican Ele fala mesmo Ele fala Dragon e Hurricane Pelo menos aqui a jogabilidade As pronúncias, os golpes Escaparam um pouquinho Acho que eles pensaram aqui Aquela tosqueira lá não ficou tão boa pra arcade não Vamos tentar melhorar um pouco nos consoles É pelo menos só isso que a gente viu aqui Mas tirando a questão da jogabilidade Quais são as diferenças que eu vejo aqui Os gráficos lá Eles são mais bonitos Do que aqui Mas A Tadakami É safada nesse jogo Ela é apelão demais Os gráficos no arcade Eu acho mais bonito Tem mais quadro de animações A iluminação é melhor Mas a jogabilidade E as músicas são tenebrosas demais Já nesse aqui A questão da jogabilidade Ele é a jogabilidade que você conhece Mesmo de Street Fighter O gráfico aqui deixa um pouco a desejar Mas a jogabilidade é melhor E as músicas são melhores também No fliperama Pode ser mais bonito Mas a jogabilidade é ruim Pelo menos eu não gostei Mas com certeza vai ter alguém Que vai preferir Mas Mas pra resumir O jogo aqui Ele é bom Ele é bom Pra gente que é acostumado A jogar Street Fighter Vai gostar dele Ele é bom de jogar Você não vai ter dificuldade Os movimentos aqui São bem mais fáceis de fazer Os movimentos no arcade Cara é muito duro Pelo menos aqui Como foi baseado No Super Street Fighter Fica muito mais fácil de sair Então Comparado ao filme Esse jogo aqui É muito bom Só é feio né Mas é bom O que é 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 Obrigado.